Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal dedicada a conteúdos da área da saúde. Então, temos aqui a nossa primeira aula sobre saneamento básico. A partir do teu feedback, do teu comentário, da tua interação com esse nosso primeiro encontro, logo, logo, eu darei continuidade a essa temática em uma aula número 2. Porque é um assunto muito amplo. Porém, nessa primeira aula, muita informação indispensável para a tua prova, para o teu concurso, estarão aqui. Então, total atenção, total foco, sem distrações, vamos lá, se entregar verdadeiramente de corpo e alma ao nosso objetivo. O nosso objetivo é a classificação, o sucesso na nossa prova. E esse sucesso, essa classificação, ela passa pelo seu esforço, pela tua dedicação, pela tua preparação correta. Então, sem mais recados, vamos lá, falar de saneamento básico. Antes de tudo, surge a pergunta. Professor, o que é o saneamento básico? Vamos lá. O saneamento básico é o resultado, quase dei uma engasgada aqui, é o resultado do conjunto de serviços que promovem saúde pública, sustentabilidade ambiental, preservação de recursos hídricos, qualidade de vida, desenvolvimento social e econômico sustentável. Então, vamos lá, como é que isso pode aparecer em uma prova, em uma pergunta? Vamos lá, analisem os itens abaixo e diga quais fazem parte do conjunto de serviços, quais têm ligações com saneamento básico. Aí tem lá, item 1, saúde pública, olha aí, item correto. Item 2, saúde financeira, não é saúde financeira, não. Item 3, desenvolvimento social sustentável, olha aí, está correto. Item 4, qualidade de vida, correto. Então, essa é uma das possibilidades que essas informações, esse nosso primeiro parágrafo, podem aparecer na nossa prova. Vamos lá. Ele, o nosso saneamento, se materializa, se transforma em realidade, em infraestruturas que levam às residências, por meio de redes públicas de abastecimento, água tratada em quantidade suficiente e qualidade adequadas para o consumo humano e também na coleta e tratamento dos esgotos gerados após o uso doméstico dessa água. Então, vamos lá. Primeira infraestrutura ligada ao saneamento, aquela estrutura que leva água tratada para a torneira da tua casa, em quantidade suficiente, também com qualidade adequada. Então, isso é o saneamento básico de qualidade. Mas é só aí, professor? É só a oferta de água? Também não. É a coleta e tratamento do esgoto que é gerado justamente por essa água que sai da torneira da tua casa após o uso doméstico. Então, são essas duas infraestruturas que se destacam dentro do saneamento básico. Lembrando que todas as informações que você está lendo, está escutando, que a gente está buscando entender aqui e internalizar, são de fontes governamentais oficiais e, ao final da aula, a fonte vai ser citada. Mas fique tranquilo, tenha certeza que as bancas tiram os conteúdos para elaborar seus desafios e suas provas e questões de fontes oficiais. Não é do Wikipedia, não é de um site aleatório, não. São as fontes oficiais. Saneamento básico também é a coleta e a destinação adequada e segura de resíduos sólidos, que é o lixo, produzido em casas e em ambientes urbanos. Também é a drenagem e o manejo de forma planejada das águas pluviais, que é a água da chuva, para impedir e minimizar impactos de eventos hidrológicos impactantes, como enxurradas, alagamentos e enchentes em ambientes urbanos. Então, veja aí como o saneamento é amplo. O professor, cheguei nessa aula aqui, não dando muito valor, não dando muita atenção e importância a esse tal de saneamento básico. Pelo amor de Deus, saneamento básico e saúde caminham juntos, né? O saneamento básico ruim expõe, sim, a população afetada pela baixa qualidade desse serviço a muitas doenças, ok? Isso está óbvio. Você que tem estudado aí, que eu sei que não é a tua primeira aula para o teu concurso, você tem provavelmente acompanhado outras aulas aí no nosso canal, você vê como a grande maioria das doenças, de uma maneira ou de outra, estão ligadas, né? Há uma baixa qualidade do saneamento básico, né? Que, como você vê aqui, não está ligado somente a esgoto e água na tua casa. Está ligado ao lixo, drenagem de águas de chuva. São muitas coisas e elementos conectados ao saneamento básico. E é isso que tu tem que levar para a tua prova. É essa interpretação, essa noção correta. Vamos lá? Assim, o saneamento básico não é apenas, né? O abastecimento de água ou esgotamento sanitário. Serviços priorizados nos projetos públicos desenvolvidos no Brasil nos séculos 19 e 20. Então, não é só isso. Esse conceito é anotado no Brasil em 2007, com a promulgação da Lei 11.445. A gente vai citar novamente essa lei aqui, vai trazer um trechinho dessa lei aqui nessa aula. Mas a minha dica é que você, ao final desse conteúdo, dê uma pesquisada, acesse a uma lei, dê uma olhada por alto, por assim dizer. Se não vier cobrando especificamente esse item, então editar essa lei, dá só uma olhada rápida, de curiosidade, para conseguir contextualizar melhor essas informações ligadas ao saneamento básico. Então, vamos lá. Esse conceito, que é adotado com a promulgação dessa lei, que estabelece diretrizes nacionais, além de definir como princípio a universalização do acesso ao serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Então, temos aí, nessa legislação, que a gente vai já voltar nela aqui nessa aula, essas informações e esses princípios ligados ao saneamento básico. Atualizada em 2020 pela Lei 14.026, outra que você também deve dar aquela olhada, super importante também, o marco regulatório do saneamento básico orienta o desenvolvimento de projetos, planos e ações, com a abordagem integrada dos quatro componentes do saneamento básico. Eles também devem estar alinhados com políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante destinadas à melhoria da qualidade de vida. Daqui a pouco, a gente vai explorar um pouquinho mais esses quatro componentes do saneamento básico, tá bom? Vamos lá, continuar aqui a nossa caminhada, nossa jornada. A qualquer momento, você aperta pause, relê aquele trechinho que te deixou uma dúvida, aquele que você entendeu muito bem, depois volta e segue comigo aqui essa caminhada. Então, agora sim, a gente fala dos quatro componentes do saneamento básico. O primeiro deles é o abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de mediação. Então, vamos lá, não vamos esquecer, porque a banca pode facilmente cobrar e te perguntar os quatro componentes do saneamento básico. Pelo amor de Deus, isso aqui se destaca, se escancar como uma possível cobrança em uma questão. Temos também o esgotamento sanitário. Vamos lá, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário. O que é esse esgotamento sanitário? É constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações na sua casa até o seu lançamento final no meio ambiente. Então, vamos lá, entenda o que é cada componente. Memorize o título, o nome do componente e basicamente o que é que ele é. Vamos lá, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. É um conjunto de atividades, infraestruturas, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico. e do lixo originário de varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. Então, aqui, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E o quarto componente, não menos importante, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. É um conjunto de atividade, infraestrutura, instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, né? De transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas de chuva drenadas nas áreas urbanas. Então, é importante você entender. As bancas podem tentar fazer aquele tipo de questão, né? Marque um para abastecimento de água potável, dois para esgotamento sanitário, três para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e quatro para drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Aí eu coloco de um lado os quatro componentes, e do outro lado, na outra coluna, os conceitos. Aí você tem que encaixar e encontrar o gabarito, né? Essa é uma possibilidade. Também pode perguntar. São componentes do saneamento básico, exceto, né? Vamos lá. Direito ao saneamento básico. O marco regulatório do saneamento básico, instituído pela Lei 11.445, de 2007, foi atualizado em julho de 2020, com a promulgação da Lei 14.026. Com o objetivo principal de alcançar a universalização dos serviços de saneamento básico. Então vamos lá. Qual o principal objetivo da Lei 14.026? Alcançar a universalização dos serviços de saneamento básico, e foi estabelecida a meta de atendimento em 99% da população com água potável, e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos, até 31 de dezembro de 2033. O novo marco trouxe uma série de mudanças no setor do saneamento. Então vamos lá. Metas. 99% da população com acesso à água potável, 90% com acesso à coleta e tratamento de esgoto, até quando? Até 31 de dezembro de 2033. Desculpem aqui essa travadinha. É importante essas porcentagens, esses períodos, esses valores, esses prazos, porque podem sim serem cobrados na tua prova. Se tem número, tem questão. Simples assim, não é? Vamos lá. Os serviços públicos de saneamento básico devem atender a toda a população. Esta é a orientação da Lei 11.445, atualizada pela Lei 14.026, que define como principal objetivo a universalização progressiva do acesso ao abastecimento de água potável, do esgotamento sanitário, da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Ou seja, o saneamento básico é um direito de todos. Então é um assunto bem tranquilo, bem interessante, bem prazeroso de ser estudado, fácil de você entender e internalizar, tá bom? Não é nenhum monstro imbatível. A gente vai superar, a gente vai gabaritar esse assunto ali, nosso objetivo é gabaritar a nossa prova. Se vamos alcançar ou não, não sei, mas a gente tem que ter altos objetivos, objetivos ambiciosos, né? Já que a gente quer se classificar. Vamos lá. Continuando ainda no direito ao saneamento básico. A prestação adequada de serviços estabelecida pela Lei 11.445 também está alinhada com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto na Constituição Federal e na Lei 9.43397. Nessa lei é que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Também é uma lei super interessante pra você dar aquela olhada rápida, né? Pra você entender todo esse conceito, né? Tudo que está ligado ao saneamento básico, né? Vamos lá. Essa lei, né? Ela orienta a integração das políticas locais de saneamento básico de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos. O mesmo ocorre em relação às ações da Política Nacional e Resíduos Sólidos, né? instituída pela Lei 2.305 de 2010. Com a atualização do marco regulatório em 2020, a articulação entre os planos nacionais de saneamento básico de resíduos sólidos e de recursos hídricos passa a ser feita pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é a ANDA. Tem muita informação aqui burocrática, mas que faz parte aí dessa nossa caminhada. Aquele momento que eu peço para você parar, pausa no vídeo, dá uma lida, relíquia, e voltar para a caminhada. E agora sim a gente vai citar diretamente, fazer um trechinho aí da lei 11.445, que são os princípios fundamentais que aqui se destaca e pode realmente cair na tua prova. Então vamos lá. Princípios fundamentais. É um princípio do saneamento básico a universalização do acesso e efetiva prestação do serviço. Princípio 2. Integralidade. E o que é que é essa integralidade? É compreendida como conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços desse saneamento, que propicia à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados. Vamos lá. Universalização. Integralidade. Princípio 3. Abastecimento de água. Esgotamento sanitário. Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública. A conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente. Princípio 4. Disponibilidade em todas as áreas urbanas e serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. Aí você vai me dizer, poxa, professor, eu pensei que era tão simples, professor, saneamento. Há aquela parte realmente mais tranquila, mas tem muita informação, tem muita legislação, tem muita norma, tem muita política ligada ao saneamento. Eu não sei em que nível de detalhes e profundidade esse tema, saneamento, está sendo cobrado lá no teu edital. São conceitos básicos ou não. Então, desculpem aí o grito do meu filho ao fundo. Estou com criança em casa, às vezes bem complicado de eu gravar quando ele está muito agitado, ele está quietinho lá na sala, quando ele está acalmando os nervos dele para ele deixar eu estar gravando nessa aula. De vez em quando, você pode ouvir um barulho aí, mas acho que não incomoda muito não. Vamos lá. Princípio 5. Adoação de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais. Princípio 7. Sexto, né? Articulação com as políticas políticas de desenvolvimento urbano e regional, políticas de habitação, políticas de combate à pobreza e de sua erradicação, articulação também com políticas de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras, né? De relevante interesse social voltadas para melhorar a qualidade de vida para as quais o saneamento básico seja um fator determinante. Sétimo, eficiência e sustentabilidade econômica. Princípio 8. Oitavo, utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e adoção de soluções graduais e progressivas. Então, temos aqui os princípios fundamentais, a gente está dando aquela lida, né? Meio que por alto, de maneira rápida, mas é isso, não tem muito o que se aprofundar em cada princípio desse, você tem, de fato, não tem segredo, é memorizar. Ah, professor, memorizar é sério isso? É sério. É memorização. Tá? Você tem que entender realmente o contexto, a realidade, os elementos conectados, mas tem certos momentos e são muitos momentos dentro dos nossos estudos, né? Para o concurso aqui, a memorização é a nossa parceira. Vamos aqui aos últimos princípios, né? Princípio 9, transparência das ações baseada em sistema de informações e processos decisórios institucionalizados. 10, princípio 10, controle social. Princípio 11, segurança, qualidade e regularidade. Princípio 12, integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente desses recursos hídricos. e princípio 13, a doação de medidas de fomento à moderação do consumo diário. Então, estão aqui apresentados os 13 princípios fundamentais da Lei 11.445. É a minha dica mais uma vez, é de você, ao final dessa aula, dar aquela lida de cima da seu bem, ver os marcos, buscar as políticas conectadas, né? A gente tentar aprender de maneira ampla esse conteúdo. mais uma vez, eu repito, eu não sei em que nível a tua banca cobra esse tópico. Eu não sei em que nível de detalhe esse tópico está lá no teu editão. Se são só noções de saneamento básico, se é simplesmente saneamento básico, mas você tem que pesquisar na tua banca, né? Esse tipo de informação. Eu vi pouquíssimas questões de saneamento básico, talvez cinco questões, né? nessa jornada aí de resolução de provas aí para, né? Preparação pessoal e também para preparação profissional para estar trazendo esse conteúdo para vocês. Eu vi desde coisas básicas até também coisas um pouquinho mais complicadas, né? Cobrando algumas normas específicas, políticas específicas, mas depende muito para qual cargo está se preparando. Se é para técnico de enfermagem, agente de vigilância ambiental, agente de saúde, agente de endemias, é mais o básico do básico, são conceitos realmente não muito aprofundados. Aí se tu já está fazendo pra nível superior, áreas específicas ligadas ao saneamento, aí você tem que realmente buscar mais e mais informações, tá bom? As informações aqui são importantes, sim, mas tem muita informação a mais, né? A depender do cargo que tu está se preparando, tá bom? Cargo de nível médio, não específico do saneamento, beleza. Tá bom? Mas é muita informação. Não subestime nenhum conteúdo, pelo amor de Deus, não jogue esse conteúdo pra debaixo do tapete. Tá no TED Talk, pode ser cobrado. E a gente vai finalizar agora falando do ciclo positivo do saneamento básico. Sem tratamento, a água que retorna a ambientes naturais após o uso em casa, né? Como lavagem de roupa, lavagem de louça, banho, né? entre outros usos, essa água sem tratamento, ela é fonte de doenças e fonte de poluição, em especial dos corpos hídricos, né? Que podem ser superficiais ou subterrâneos, né? Poluem lençóis freáticos, né? E também rios, né? Onde é captada, né? O que compromete o abastecimento da população, né? E você sabe que realmente às vezes um açude, um rio que abastece uma água, né? A fonte de abastecimento aí da população muitas vezes vai esgoto para dentro desse mesmo rio. Olha aí que ciclo negativo do saneamento. Mas a gente está falando aqui de ciclo positivo. Se não coletados, esses resíduos se acumulam e além de poluir o ambiente urbano e os corpos hídricos, compromete também o esclamento da água da chuva, obstruindo galerias, bueiros e bocas de lobo, o que agrava os impactos de inundações, enxurradas, alagamentos e enchentes. As respostas indicam a importância de planos, projetos e ações que abordam de forma integrada os quatro componentes da prestação adequada e sustentável dos serviços desse elemento. Essa abordagem impulsiona o nosso ciclo positivo do saneamento básico e seus reflexos para a melhor qualidade de vida da população. Ok? Vamos lá. Saneamento básico adequado representa, por exemplo, melhoria da saúde pública com eliminação ou redução de ambientes de proliferação de doenças, em especial as doenças de veiculação hídrica, principalmente as doenças diarreicas agudas, as DDA. Também significa proteção e preservação de ambientes rurais com a eliminação ou redução de vetores de poluição hídrica, como esgoto sem tratamento, resíduos não coletados, impacto de chuvas em ambientes urbanos. Então, esse ciclo positivo caminha em torno de que? Vamos lá. Esse ciclo passa primeiro pela água potável em casa. Então, essa água potável em casa faz parte desse ciclo positivo do saneamento. Ele, essa água potável, ela dá segurança, fornece segurança para o consumo humano, diminuição da mortalidade infantil, porque automaticamente diminui, por exemplo, as doenças diarreicas agudas, que são importantes causas de morte infantil, redução, como eu citei, das doenças de veiculação hídrica, como diarreia, febre amarela, amebias, hepatites, cólera, entre outras. São doenças que, de alguma forma, estão ligadas à água, ao saneamento básico. Também faz parte desse ciclo positivo esgoto coletado e tratado. Esse esgoto, quando é coletado e tratado, contribui com a redução do contato com águas contaminadas, redução de doenças de veiculação hídrica e transmitidas por inseto, como dengue, malária, e roedores, como a leptospirose, além da preservação de recursos ambientais e hídricos. Nesse ciclo, a gente inclui também o lixo coletado e com disposição adequada, que ajuda na eliminação de ambientes de vetores de doença, ratos, mosquitos, baratos e moscas, por exemplo, redução da poluição urbana e de corpos hídricos, reaproveitamento e reciclagem de materiais e geração de renda com coleta seletiva. E, para finalizar, esse ciclo positivo, drenagem adequada da água da chuva, que contribui com a redução de doenças associadas a águas contaminadas, redução de perdas materiais, preservação de ecossistemas aquáticos e terrestres e de áreas de lazer. Então, vamos lá. Ciclo positivo passa pela água potável em casa, esgoto coletado e tratado, lixo coletado com disposição adequada e drenagem adequada da água da chuva. Então, aqui a fonte é informações para o planejar o saneamento básico do Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com a Secretaria Internacional do Desenvolvimento e Interesse Eletrônico para você ter acesso também a esse material e muitos outros. Então, aqui são fontes oficiais do governo necessário citar, porque não é coisa minha, é coisa do governo. Estou repassando aqui o que eu também utilizo para a minha preparação, para as minhas provas. Se é bom para mim, eu acho que é bom para você também. Então, aquele abraço, até um próximo vídeo, seu feedback é super importante. Valeu!